Chegou ao final de mais um programa Tendências e Negócios Que vai ao ar todo domingo na sua TV Brasília Canal 6, a uma e meia da tarde Fiquem ligados conosco no próximo domingo Com dicas do nosso diretor executivo, Alex Dias Que também vai responder algumas perguntas de empresários da cidade Luiz Lesse, o presidente do Cicobi Executivo e muito mais Então vamos encerrando aqui Deixando um recadinho de boa semana pra você E assista Ricardo Noronha nesse domingo maravilhoso Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri